O quilo da banana prata neste verdurão está a R$ 9,99. Já a banana da terra sai por R$ 10,99. É a primeira vez que o Alexandre vende banana com preço tão alto. Bem diferente da expressão popular, vender a preço de banana. Esse valor nunca chegou, está muito caro e até que se brincava a preço de banana, agora não está tendo mais essa brincadeira de preço de banana não. O preço ficou realmente muito alto. Para saber a realidade no campo, a nossa equipe de reportagem foi até uma plantação em Anápolis, maior município produtor da fruta em Goiás. O Marcos Antônio trabalha com a banana da variedade prata há mais de 20 anos nas regiões de Interlândia e Sousânia. Atualmente está com 250 hectares cultivados. Mas olhando assim, a gente percebe que os pés não estão carregados. A principal pergunta é qual o motivo da banana estar com preço nas alturas. Nós estamos em um período de entre safra e o ano passado foi um período muito crítico de chuva para nós. Em nossa região aqui, Anápolis, Goiás, que é uma região que 95% das nossas lavouras são de sequeiro, depende da chuva. Então nós vem em um período crítico de chuva e sempre nessa época é uma entre safra. E também as importações de outros estados, de projetos de irrigação, também teve muito declínio com a questão de custo de irrigação, água cara, manejo, o manejo não conseguiu produzir o suficiente. Quem tem banana para vender pode comemorar. O quilo na roça está em torno de R$ 4,00. Enquanto no período da safra, o valor médio fica entre R$ 1,50 a R$ 2,00. Esse ano está um ano bem atípico, bem atípico dos outros anos. Nunca que eu mexo com banana há 20 anos, nunca vendi banana a esse preço hoje na fazenda. Pessoal, tem até uma curiosidade que em outras culturas, como soja, milho, é preciso ter muita chuva. Nós estamos no período de chuva e não está tendo banana por aqui. Por que, Marco? O que acontece? A banana precisa de ter água e chuva para ela começar a formar. Ela forma o seu cacho e há uma emissão de cacho. A partir da emissão do cacho, ela vai estar seis meses para frente, ponto de colheta. Então, você vai pegando agora que nós começamos a chuva em novembro, dezembro, o período de reprodução dela que vai emitir cacho vai ser máximo agora, fevereiro, março, abril. São os períodos que mais vai emitir cacho. Aí você joga seis meses para frente, que é o período da nossa safra. Segundo o IBGE, no ano passado, a estimativa é que a produção goiana chegasse a 197.369 toneladas, numa área plantada de 12.888 hectares. A produtividade média deve ter ficado na casa dos mais de 15 mil quilos por hectare. Com esse resultado, Goiás se consolida como nono estado produtor da fruta no Brasil. A banana é a fruta mais consumida no mundo. Para se ter uma ideia, é cultivada em 125 países. No Brasil, não é diferente. De norte a sul, o brasileiro consome mesmo banana. De acordo com o IBGE, por ano, cada brasileiro consome, em média, 25 quilos dessa fruta. Estamos na entre safra e as projeções mostram como deve ficar o período entre junho e novembro, época de maior produção de bananas na região centro-oeste. A gente espera que, como os custos subiu muito, adubação, mão de obra, óleo diesel defensivo subiu muito, a gente espera que mantém pelo menos o mesmo preço da safra do ano passado. Mesmo com os efeitos do El Ninho e com o alto preço da banana, a expectativa é de uma boa produção em todo o estado de Goiás para este ano.